Entra, Fátima. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Que isso, dona Jô? Rapitou a senhorinha que tava jogando dominó ali na pracinha? Ah, que isso, cara? Ferdinando, você não tá me reconhecendo, não? Não era você que frequentava direto a churrascaria lá que eu tocava? A churrascaria gay do Meyer, a churrascul? Fátima, é você. Nem te reconheci. Você cortou o cabelo? Sim, deve ter sido o corte que tava um pouquinho mais feminino, né, agora. Não, tá maravilhoso. Ah, dona Jô, o que a Fátima tá fazendo aqui? Então, deixa eu te explicar. É que Fátima queria muito ficar aqui na suíte. Ah, tá. Eu também queria muito ficar com o Cauã. E nem por isso eu saio entrando no quarto dele, né? Ué, você quer? Eu te apresento o Cauã. Eu conheço muito o Cauã. Eu conheço muita gente importante, tá? Muita gente. Olha, eu sou íntima de vários artistas. Por exemplo, Ana Carolina. Eu tava no churrasco na casa dela quando ela fez aquela música com o seu Jorge. É isso aí. Um novo pendedor de flores. Eu não sei parar de te olhar. Uh! Eu não sei parar. Não, franta muito. Mas assim, posso te perguntar uma coisa? Você não tem outro brejo pra se hospedar, não? Infelizmente, eu não tenho. Eu não tenho outro brejo. Vou parar nessa pocilca aqui mesmo, nesse brejinho. Porque eu tenho que me preparar, gente. Numa boa. Eu tenho show hoje à noite. Eu tenho que estar pronta. Eu tenho que aquecer a minha voz. Vamos, deixa a gente... Gente! Você me expulsa do meu próprio quarto! Calma! Calma! Ferdinando! Vai! Não liga, Fátima. Ferdinando, você acha uma estrela. A única estrela que eu tô vendo aqui, Ju, é você. Eu fiquei até atrapalhada aqui. Então, eu vou lá, tá? E você fica aí à vontade. Tá, eu tô aqui à vontade. Tá, eu tô aqui à vontade. Ainda sempre eu continuar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não, não parar de te olhar Eu não me posso te olhar E aí, corinthiano? E aí, Tomás. Firmeza? Qual foi? Beleza? Vem cá. Cadê a Lacraia? Lacraia? Sei lá, acho que ele tá provando umas roupas com o Ferdinando Ou pegando umas dicas com a Fátima. Quem é Fátima, irmão? Fátima. Tia da Jéssica. Sapatã Raiz. Cantora. Tá hospedada aqui na cobertura. Não, não. Não conheci ainda. Irmão, seguinte. Papo reto aqui. Eu organizei tudo. O negócio tá potente. Se o Lacraia arrasar, a carreira dele começa. E vai ter trabalho. Aí, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui de boa, mano. Você já ouviu o Lacraia cantar? Não, porque devo me preocupar. Playboy, você tá empresariando o Lacraia sem ouvir o cara cantar? Irmão, o business, irmão. Muita gente é agenciamento. Não tive tempo, mas vem cá. É muito ruim. Mano, se você precisar de uma pessoa desafinada pra empresariar, não esquece também da Fátima. Aí, meu irmão, aí o negócio complica. Brasil, alguém falou meu nome? Opa! Opa! Que isso? Jéssica, o que você disse? Que Jéssica, irmão? Porra, meu nome é Fátima. Aí, mano, deixa eu aproveitar pra apresentar vocês. Tomás, Fátima, grande cantora, estrela das churrascarias todas aí. E é isso. Eu vou saindo porque eu tô sem a menor condição de contracenar com ela. É nóis. Fui. Aí. Tudo bom, Fátima? Beleza. Aí, Fátima. De boa. A gente se conhece já, Fátima? Porque eu tô sentindo que rolou já alguma coisa entre a gente. Não sei. Olha, deve ter algum boi na linha porque, rapaz, eu não toco trompete, não, tá? Eu só toco gaita mesmo. Não, eu... Percebi, eu percebi. Vem cá, eu tô representando o pessoal aí da música nas boas do Rio de Janeiro, te interessa? Então, eu, assim, na verdade, eu sou mais pro ramo da churrascaria mesmo, né? Inclusive, eu tenho recorde de alta rotatividade em rodízios. Ah, recorde mesmo? Sim. Mas alta rotatividade quer dizer as pessoas vão embora quando te ouvem cantar? Ai, rapaz, eu vou te explicar. Alta rotatividade de público saindo, entrando, uma coisa assim, forma fila, tá? Na porta do churrascaria. Tipo assim, metrô na hora do rush. É isso. É, churrascaria. Um dos meus melhores amigos é dono da Boi de Ouro, aquela churrascaria cinco estrelas da Barra da Tiuca. Dono da Boi de Ouro? Cara, eu vou falar pra você, Boi de Ouro, pra gente que toca na noite, é uma churrascaria como se fosse, assim, o Rock Rio das churrascarias. Eu tenho o Zap desse meu amigo, manda uma mensagem. Quem sabe a gente não rola aí uma apresentação? Tá querendo um empresário? Pô, cara, eu tô precisando de um empresário, sim, e de um estilista, stylist. Pô, estilista, realmente, eu tenho que dar... Jo! Jo puedo ser seu estilista. Estava escutando atrás de la puerta? Não, claro que não, claro que não. Jo puedo, muito bien, ser um figurino muito lindo para tu seres la estrella maior del rodízio de seus sonhos. Ótimo! E como o Alejandro está fazendo isso só para se vingar de Ferdinando, não precisa receber nada, correto? Como? Como não? Não, assim, por mim, tá fechado. Eu concordo, eu concordo. Tudo certo. E vem cá, você já tem alguma coisa pronta? Você precisa mandar um vídeo? Não, meu amor, eu nasci pronta. Não tem? Se tem alguma coisa pronta, tá? É, eu posso até dar uma palhinha aqui pra vocês. Tá bem, queremos. Vem uma drogada perturbar teu sono Como um cão sem dono me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça é lo que eu se faço ela rodar Pá!